Você está ouvindo o SussuCast, o podcast da SussuOrg.com Fala, SussuOrg, comentando aqui um podcast, por incrível que pareça. Um podcast, um assunto assim, bem calmo, que não vai dar confusão nem nada, que o pessoal hoje vai discutir de boa, eu acho, estilo Ultimate Fight, assim. Assuntos em PC versus consoles. Vai lá pra defender, pra defender os consoles. Você sabe que o Rafael está aí, fala, Rafael, defende entre aspas, né? I'm back! Voltei! Yeah! E eu também vou falar pelos consoles, porque eu não tenho PC, então eu não posso falar de PC. E pelo lado do PC barra mobile, estou aí com o Igor Freire. Fala aí, Igor Freire. Fala aí, negada. É nóis. O citado do Zéua. Eu nunca morri, Lec. Eu só me ausentei por um período longo. É, você só abandonou os amigos, só. Mudou de país, mudou de amigo também. É mentira. O que está faltando com a verdade? Aham. Mas nós vamos descobrir uma descerração passada, deixa quieto. E estamos aí também com o Wild. Fala aí, grande Wild. Fala aí, galera. Vamos bater boca aí, dedo no olho e voadora está liberado. Não, é engraçado. Eu vou te falar do grande Wild. Não entrar com os dois pés, não tem. Ô, Igor, grande Wild. Ele vai falar sobre o mobile, que é pequeno. Olha a redundância na parada ali. Depende da quantidade de polegadas. Fala aí, Igor. É, rapaz. Aqui são seis polegadas. Gente, esse podcast surgiu... Esse podcast surgiu... De uma... Do nada, de uma conversa de Skype. A gente começou do Skype. Então, começou aquela conversa amistosa do Igor e o Rafael e o Wild no meio e eu também e outros falando. Por quê? Porque há um tempo no WhatsApp a gente começou a discutir sobre a relevância do PC e do PC gamer e tal. E surgiu... Levantaram muita coisa de que... Ah, porque o PC não é tão... Luciano, Luciano. É bom você falar... Calma aí. É bom você falar... Não, calma, mais rápido. É bom você falar devagar PC gamer, que pareceu PC gays. É bom você falar devagar PC gamer. Ah, mas... Não, mas aqui. Mas aqui. Não, mas peraí. Mas não tem problema não, cara. Isso não tem problema não, porque hoje o meu Facebook está mais colorido que fumaça do Power Rangers. Então, não tem problema falar isso, não. Não tem problema falar isso hoje, não. É. Isso aqui é... Não, aí detalhe. Então, por quê? Porque chegou... Nosso amigo Mario soltou a seguinte pérola lá, que as empresas de jogos estão cagando pro PC. Não foi, Will? É, na verdade, foi isso daí que acabou começando toda a discussão, né? Que desencadeou uma parada. Que desencadeou uma discussão que ainda tá lá ainda. Tem um áudio do Mario pra mim ouvir. Ainda não tive tempo de parar e ouvir, mas com certeza ele deve estar contra-argumentando. O que eu disse pra ele. Mas justamente pela ausência de números. Que... É, áudio de nove minutos já é MarioCast, já, né? Pode colocar já no... No feed pra baixar. É, MarioCast. E cara, enfim... E foi uma coisa que a gente levantou e, pô, foi bacana que nisso a gente... O Igor se interessou pelo assunto. Foi bom que fazia alguns anos que ele não aparecia. Invocaram. Invocaram. A gente sumonou o Igor pra fazer parte desse debate aqui. Então, é pra falar um pouquinho disso aí. Quando vocês falam no WhatsApp, eu tenho que ter direito à defesa, né? A réplica. Quando vocês falam no WhatsApp, eu fico um dia sem abrir o WhatsApp. A conversa da Sussurge, ela é mutada. Porque eu tenho 750 notificações. E é difícil trabalhar com a minha mesa tremendo pra caralho. Então, eu muto. O que acontece? Muitas vezes eu começo trabalhando uma coisa, eu vou pra outra. Eu tenho esquecido de responder. E assim começou o sumiço. E aí, quando eu fui ver, já entrou um monte de gente que eu nem conhecia. Eu falei, caralho, deixa quieto. Só que, ontem, por acaso, eu abri o WhatsApp pra falar com o Luciano. Falar com o pessoal que desde semana passada já dá... Semana retrasada, é três, né? Semana passada. Enfim. Eu comecei a falar com o pessoal mais. Eu falei, bom, vamos lá. Quando eu entro, tem o pessoal falando de PC Gamer e de console. Eu falei, é isso aí, Lecão. Nada melhor do que isso aí pra dar uma volta. Era uma volta triunfante aí pra causar polêmicas. Na verdade, era o pessoal querendo destruir o PC Gamer, né? Era mais ou menos assim. Não, não, a questão... E o áudio de novembro do Mário foi muito pra mim. Não, a questão foi a seguinte. A questão foi a seguinte. O Wilde jogou o seguinte. Isso foi interessante. Foi mais ou menos o que o Mário falou e o que o Wilde jogou também. O Wilde, ele... Tipo assim, o Mário acendeu fogo e o Wilde jogou a gasolina em cima. O Wilde falou o seguinte. Cara, não adianta vocês falarem isso aí, tal, tal. Porque vocês estão falando baseado em achismo que o PC não é isso tudo. Eu quero números. Aí ele começou. Não, porque é assim que... Então, o Igor tá aí com números, com dados, com fatos. Igor, começa aí. Abra os trabalhos, Igor. Eu sei que eu pensei em game. Igor, eu importo o PC. Desde ontem à noite, a gente tá pesquisando pra caralho e falando números, debatendo e xingando a mãe dos outros. Porque assim, enquanto eu não xinga a mãe dos outros, não tá bem. É o amor. É o amor. É, é muito, é muito. E aí, tipo, nessa pesquisa, primeiro eu achei essa matéria da Forbes, que foi a matéria que eu mandei lá no grupo, que eu falei pro pessoal, que eu falei que não era nada disso, que tinha que tomar cuidado com o que tava sendo falado. Que podia até... as fatias podiam até ser competitivas quando você olha em termos de mercado. E até concordo com uma... uma fala aí do Rafael, né? Que ele falou ontem, foi sobre... no PC a gente não tem uma empresa que detém tudo. Até concordo. Não, peraí, não, peraí, 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 peraí tudo. Você concorda com o Rafael? Não, eu concordo. E o Calypso tá chegando. Não, não, peraí, olha só. O Calypso tá chegando. É difícil, é difícil, é mais fácil você ver o resultado quando você tem uma empresa que detém tudo aquilo, por exemplo. Microsoft é o Xbox, a Sony é o PlayStation. E aí você fala, e o PC? Aí você vai pensar, pô, tem a Steam, mas peraí, a Steam não é produtora, a Steam não tem console. Quer dizer, a Steam agora vai ter console, mas a Steam é o quê? A Steam é uma loja de venda de jogos, que vende jogos que vão estar disponíveis em diversas plataformas. Principalmente a Steam é no PC, né? Mas esses jogos podem estar... e podem estar presentes em diversas plataformas. Isso que eu quis dizer, porque senão daqui a pouco o nego vai falar que eu tô vendendo jogo na Steam pra PS4, né? Aí não rola. Mas o que acontece é o seguinte, cara. Eu acho que o PC Gamer, ele tem sim muito a acrescentar. Primeiro por quê? Porque cada vez mais a arquitetura dos consoles, ela se aproxima de um PC. Então hoje é necessário o PC como hardware. Não digo nem como... Não só se aproxima na parte de hardware, mas também na parte de programação, né? Cada vez mais eles convergendo pra facilitar o port também. Eu acredito que sim, porque hoje o DirectX 12, ele na minha opinião e pelo que eu li na época e tudo mais, e eu lembro já de alguns podcasts que eu vim falando isso há muito tempo, até com a época que eu era presente. Então você já vê em quanto tempo que isso faz. Caraca, na época que eu era presente, tipo assim, medieval? É por aí. Tá ligado aquele jogo Ark, né? Que você joga com dinossauros? Foi por aí. Na verdade, o Igor era na era pós, 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 apocalíptica. E aí, o caralho, eu até perdi a linha de raciocínio. É foda. Não, não, você tá... Aqui, sussuou de os caçadores do Igor perdido. Ele vai falar... Você tava falando como o console era superior, você tava falando sobre isso. Ai, perdi a da Irola. Eu perdi a linha de raciocínio, eu não perdi a noção. Puta que... Não, o Igor, você tá falando como os console estão se aproximando dos PCs pelo fato de... Pronto, viu? A gente quer que ele já lembra. A gente esquece que o jogo é feito programado no PC também, né? É incrível que tem gente que ainda não sabe hoje que um jogo é feito no PC, mas, né? Vou até frisar aí. Eu acho que isso seria só um fator a mais. Mas o que eu acho que o PC tem a acrescentar é o fato dele ser uma plataforma aberta. E todos sabem como eu defendo plataforma aberta há muito tempo. Ah, lembrei, Luciano. Exatamente o que eu tava falando era sobre o Mantle. Que eu lembro que num podcast bem antigo eu falei, cara, o Mantle, ele não vai ser um sucesso. Ele vai ajudar um pouco pra quem tiver. E me ajuda hoje. Hoje eu tenho uma paca que é compatível. Eu rodo o BF4 muito bem por causa dessa compatibilidade. Agora, o que ele vai trazer pro mercado é o conceito. É o que que deve ser feito. E alguns anos depois, um ano, se eu não me engano, mais ou menos, foi falado sobre o DirectX 12. Que vai auxiliar tanto PC. Claro que a fatia que ele vai mais auxiliar, digamos assim, se a gente comparar, é no PC que ele vai mais ajudar. Mas que também vai ajudar nos consoles. Então, assim, é algo que é benéfico pros dois. E aí, claro, quando a gente fala de PC, o Luciano até falou PC versus console, eu tô evitando de usar versus. Porque não é uma disputa. Na minha opinião, todo mundo sabe disso. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ter tudo. É porque o Igor já sabe que console é melhor. Aí ele não quer... Não, quando o Igor tiver dinheiro, ter tudo. É isso que eu ia falar agora. Quando o Igor tiver dinheiro, vai ter tudo. Não, você pode ter tudo na vida, né? Aí tem a forma daqueles gordinha, assim, com a estela de fora. Eu ia com dinheiro igual a ter tudo. Exatamente. Não, sem dinheiro também igual a ter tudo, né? Imagina com dinheiro, né? Aí é que fudeu. Mas, enfim. Aí voltando pra matéria que eu trouxe ontem, no grupo, que gerou toda a confusão. Foi uma matéria da Forbes de 2014. De abril de 2014. Ou seja, há um ano atrás. Aí você não falou, é, mas tá desatualizado. Mas o que eu quero trazer nessa matéria são alguns pontos que eles levantaram quanto à indústria de jogos e diversos outros números que eu vou trazer aqui que a gente pesquisou ontem. A gente pode, depois eu vou pedir pro Luciano pra botar todos esses links. Eu juntei aqui, se eu contar aqui, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. São oito abas que eu tenho aqui abertas, só de dados sobre isso. Enfim. Um dos números é, quanto que o PC Gamer ele representa pro mercado? Já se estima que o PC Gamer, no final desse ano, se a gente pegar todo o lucro que ele gera e todo o lucro que os consoles geram, o lucro do PC Gamer vai representar 39% do mercado de jogos. Enquanto dos consoles, 36%. Isso é a estimativa pro final desse ano. Pra ano que vem, isso deve aumentar. Uma das coisas que eles usam pra reforçar isso, pra mostrar essa força e tirar essa coisa da cabeça pessoal que o PC é inútil, é que o lançamento de Diablo 3, e eu sei que o Rafael vai querer me xingar depois que eu falar isso, porque Diablo 3 é a parte. Não, Diablo 3 é um puta jogo de computador. É, mas que o Dodge só tem no console. Mas olha só, a resposta do fórum de Diablo 3 é que os jogadores de PC não precisam do Dodge. A gente sabe realmente como jogar o jogo. Essa é a resposta que eu quero fazer. Olha só, peraí, peraí, peraí. Eu quero baixo. Mas o Igor, não foi na canela não, hein? Deixa eu só falar uma coisinha aqui, rapidinho. Você tem também que colocar nessa sua informação justamente aquilo que a gente conversou ontem. No PC é muito fragmentado esse lucro todo. Foi o que eu comecei dizendo, que eu concordo contigo. Realmente é fragmentado. São muitas empresas e nenhuma é... Ah, eu vou comprar computador. Vai ter uma meia dúzia aí que vai falar assim, ah, é tudo Microsoft, porque é o Windows. Velho, vamos tomar cuidado. Não cague pela boca, tá? Você que fala que eu não lucro. Agora eu acho engraçado, Igor, que a própria Microsoft, quando vai lançar agora um jogo que é PC e Xbox One, ela não coloca Xbox e PC. Ela coloca Xbox e Windows 10, né? É, mas eu acho interessante disso, é reforçar a marca. Desde que o Windows foi transformado, desde o 7 para o 8, a falta do menu iniciar e tudo mais, a aceitação dele foi meio truculenta no mercado. Então, eles estão precisando reforçar a marca. Assim, não no sentido de que o Windows não é uma marca forte, mas no sentido que, olha só, gente, a gente está fazendo um Windows aqui que todo mundo vai gostar, entendeu? Então, trazer essa parte dos jogos é muito interessante, entendeu? Até porque o Windows 10, ele vai ter aquele streaming, né, do Xbox One para ele. Então, é como se você tivesse... O pessoal gosta de falar que você está jogando One no Windows 10, mas, na verdade, você está fazendo um streaming do conteúdo do que tem dentro do hardware do Xbox One para o computador. Não é nada mais do que isso. É interessante a ideia. Claro que continua sendo interessante. Eu vou só recapitular um pouquinho aí do que a gente estava falando, até para poder contextualizar melhor esse negócio. O que a gente estava conversando, justamente foi esse o argumento, de que é irrelevante para o mercado de games. E até eu não sabia de números tão grandes, assim, tão altos, porque a gente está acostumado a trabalhar com videogame, trabalhar, digo, falar de videogame. A gente usa VG Charts, VG 247 lá também, que é o outro que a gente costuma usar de referência. O NPD, que são números completamente parciais. O NPD só valia a venda de produto físico, não faz venda digital. Então, assim, a gente acabava não tendo muito esses dados, que foi uma coisa, assim, interessante que você trouxe. E o grande aspecto, que eu falo assim, independente de a gente saber de números, que sempre vai ter aquele cara que vai achar que a Forbes, que o Igor trouxe como referência de números, esses números que ele trouxe foi da Forbes, vai achar que, convidado, esses números podem ser contestáveis e tal. É, concordo, concordo, contesto. Mesmo a pessoa que vai falar isso, como é o caso do Rafael, eu acredito que existem alguns sinais do mercado que sinalizam que o PC é importante. Porque você tinha ali o mercado de PC, bem dizer assim, marginalizado, realmente, alguns anos atrás. Com a entrada da Steam, você começa a ver que, depois de um tempo, a EA não quis mais distribuir por dentro da Steam, quis montar o próprio serviço dela, a Origin, para distribuição dos jogos. Você tem a Ubisoft com o Uplay, aí tem o GOG, no Brasil tem a Nuvem. Várias empresas querendo também lidar com a distribuição digital. Então, peraí, por que um mercado que ninguém falava nada, de repente tem várias empresas querendo investir nesse mercado? E o agravante disso para mim, que aí, só para dar deixa para você continuar, foi justamente essa conferência da Microsoft, de alguns meses atrás, quando teve aquela conferência do Windows 10, esse enfoque de que os videogames estão no Windows 10 também. Ou seja, se a Microsoft, que é gigante, não entra no mercado para entrar e sair daqui dois, três meses, ela faz um investimento pesado, cara, não é por achismo, e nem porque o Phil Spencer é um cara dos videogames e porque ele é bonzinho. Não, eles viram ali potencial de ganhar grana em cima disso e fazer dinheiro ali. Porque eles estão vendo que está rolando dinheiro e que tem uma perspectiva futura de crescimento. E são sinais que a gente não pode ignorar. Vai ter gente que vai usar o argumento, por exemplo, do GTA, que ele chegou por último no PC, só que a gente tem que levar em conta algumas coisas. Uma empresa, por exemplo, como a Rockstar, que se ela lançar em mobile o jogo dela, o neguinho vai comprar celular para rodar o jogo, meu amigo. Essa que é a verdade. Mas o GTA é um ponto fora da curva. Eu já vi pessoas que trabalham com venda de jogos físicos falar que queria que todo jogo fosse GTA. Porque a procura é tão grande, mesmo por jogos físicos, que é uma coisa, assim, surreal. E mesmo assim, a própria Rockstar, que lançou a última versão de todas foi a do PC, a gente pode cravar. Isso não tem quem possa contestar que a versão definitiva do GTA é a versão de PC. Porque é onde tem o editor de imagens, é onde roda melhor o jogo, é onde tem as melhores implementações do jogo. E eu acho que o fato dela ignorar, não ignorar, mas postergar o lançamento no PC, é justamente porque ela pode se dar ao luxo disso. Mas a grande maioria das produtoras hoje são afoitas para entrar no maior número de mercado possível e distribuir para o maior número de pessoas possíveis. Não é porque o Will é relegado. Agora a gente vai perguntar uma coisa, o Will. se você acha que pelo GTA V, se uma das três, uma das três, batesse no peito assim, ó a Rockstar, ou lança só aqui, ou aqui não vai entrar. As três disser a sense ao mesmo tempo. Qual você acha que a Rockstar ia escolher para lançar o jogo dela? Ah, Rafael. E as três chegassem... Vai exercitar um achismo lascado, cara, porque eu acredito, eu não tenho o número de venda nos dois consoles para saber, mas eu acredito que ela não ia querer optar por um console, ou a grana que ela teria que pedir seria muito alta para poder lançar uma exclusividade. Mas, cara, é o tipo de jogo, é a mesma coisa, Call of Duty. Você acha que Call of Duty vendendo a bala que vende vai ser exclusivo? Não vai, cara. Mas a questão não é essa, Rafa. A questão, assim, você mudou novamente o assunto. O que acontece é o seguinte, nós não estamos discutindo aqui o fato do PC vender mais ou menos que console. Porque a gente começou essa discussão falando da relevância do PC para a indústria de games. Que vocês falaram com todas as outras que não tinha relevância e que a indústria cagava para o PC. E eu... Peraí, peraí, peraí. Você corroborou. Você corroborou o que ele falou. Peraí. Depois eu vou te pulsando com o áudio aqui. Vamos... Opa, opa. Aqui. Igor, Igor, deixa eu falar uma coisa aqui. Tanto a Microsoft está vendo que o PC não é relevante, que a fatia do PC é grande, que a live vai chegar, além dos jogos, alguns jogos do One, a live vai chegar ao PC gratuita. É, isso aí eu acho uma paita... É sacanagem com quem joga no console, tá? Eu acho uma sacanagem. É para ter, é para ter, para ter, para ir mal. Olha só. Vamos só fechar alguns. A gente está abrindo um monte de portas nesse papo e não está fechando. Vamos fechar a primeira porta. Nós estamos igreos, Igor. A frase que o Wilde falou, essa frase, acho que ele vai estar lá naquele áudio de nove minutos do Mário, que eu não escutei. MárioCast. 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 Essa frase, e não sei nem se ele foi assim que ele disse, mas a frase de que a fatia do PC é irrelevante para o mercado, ela não é um fato, pelo contrário. Ela é um... É errada. Ela é errada. Não sei dizer isso de melhor forma. Ela é errada. A fatia do PC para os jogos, e aí quando a gente fala de jogos, eu não estou falando para um jogo específico. Eu estou falando para os jogos digitais, para os jogos... Para mídia física. Todos, né? Para os jogos, exatamente. Agora eu concordo com você, essa parte eu concordo, porque é fragmentada demais. Por isso que gera o lucro, porque é muita coisa sendo vendida, muita. Agora, com certeza, e você tem muitas lojas. Isso, assim, quando eu digo que você tem muitas lojas, é que, por exemplo, apesar de você comprar um jogo, por exemplo, eu tenho aqui minha biblioteca da Steam com 191 jogos. Todo mundo sabe há muito tempo quanto que eu gasto de dinheiro. O que? Essa porra. Aí você fala assim, caralho, quantos você jogou? Cara, eu joguei em média uns 35%. Agora você me pergunta, cara, peraí, você comprou o jogo, ele é seu, não é? Então, por que você não pode rodar sem a Steam? Então, assim, de certa forma, também existe um monopólio no computador, que é perante a loja, né? A Steam, ela hoje tem a plataforma mais completa, e ela é a que lidera os números quando a gente fala em vendas no computador. Então, assim, a Steam, ela, na minha opinião, e depois de eu ter lido, ainda mais reforço isso, a Steam, ela hoje é um divisor de águas. A Steam, ela hoje, ela determina coisas no mercado, entendeu? Tanto que a Steam Machine é uma realidade, o Steam Controller é uma realidade, e são coisas que, para quem comprava, para quem comprava a Counter-Strike 1.6, comprava o Orange Box lá em 2010, 2009, você não imaginava que em 2015 a gente ia estar falando disso, entendeu? Então, assim, na minha opinião, isso a gente já pode fechar, o mercado do computador, ele é, sim, relevante, não só como lucro, como fatia de mercado, mas também como conceito. Na minha opinião, os conceitos mais fortes vêm da Nintendo, na minha opinião, e depois do mercado de computador. Assim, é uma coisa que eu vejo. Você pode pegar aí os últimos lançamentos, de tecnologias, que eu quero dizer, como um controle, como o controle do Wii, um processamento gráfico, como o DirectX 12, são coisas que vão vindo de acordo com determinados mercados, entendeu? E na minha opinião é isso. A Microsoft e a Sony, na minha opinião, são as melhores em monetizar isso. Sim, elas fazem, elas transformam algo que ela não criou em dinheiro para elas de uma forma fenomenal, velho. ninguém pode negar isso, entendeu? Só que, não dá para desvenhar do mercado de jogos, até porque, ontem, a gente vendo, a gente falando de projeção de mercado, que a gente achou e tudo mais, a gente viu que o que deve, o que deve passar tudo, o que deve passar tudo em breve, é o mobile. O mobile, ele deve vir muito forte. Em 2015, ele deve fechar com 22,3 bilhões de vendas. Aí eu te faço só uma indagação em relação a isso aí, que eu estava pensando ontem e não falei. Vocês sabem que existe muito, existe muita coisa que vem e passa pelo fato de ser modinha, né? Essa galera que compra o iPhone, que está comprando jogos de iPhone, de iPhone, de Android, seja do que for, mobile, né? É uma galera, você pode ver, se você procurar os dados aí, é a galera que joga mais casual, é aquela galera hardcore, corre, certo? De uma hora pra outra aparecer outra coisa no mobile que seja tão atrativa pra passar o tempo como o jogo e a galera começar a sair, né? Então, eu não acho... Porque a galera que joga console, só encerrar, porque a galera que joga console e PC é a galera que gosta de jogar videogame, já de longa data, seja vindo nova tecnologia, não, os caras continuam jogando, entendeu? Esse bar de gente que joga mobile, a grande maioria é a galera casual. Então, eu concordo com você, mas eu não acho que casual e hardcore definam o que a pessoa gasta. Vou te explicar o porquê. Porque hoje, você pega e fala assim, ah, beleza, eu sou um gamer hardcore, eu tenho aqui um Xbox One, um PS4, compro dois jogos, compro cinco, seis jogos por ano, cinco, seis jogos por semestre, enfim. O cara do mobile... É, eu não sei, eu não... O cara do mobile não se importa às vezes, Rafa, fazer o quê? O cara do mobile, ele ganha assim, não se importa de ficar comprando vida, não fazem dinheiro sem medo da vida. Não, mas não é isso que eu falei, é porque vocês entenderam errado. Eu tipo, falei assim, o cara que joga no mobile, vamos dizer assim, o público feminino aumentou escandalosamente, usei até uma palavra do Luciano agora, escandalosamente, que aumentou demais o público feminino que joga em mobile, né? Vídei a minha esposa que é viciada em Pontos vs. Zombies 2 aí. Mas eu tô te falando o seguinte, se amanhã, se amanhã a galera que trabalha com o aplicativo pra mobile inventar algo, algo que também sirva pra passar o tempo e não seja jogo e a galera começa a migrar tudo pra lá. Porque assim, a galera do casual é algo pra passar o tempo, né? Pra jogar ali enquanto tá na fila de alguma coisa, quando tá em casa sem fazer nada, alguma coisa, tá entendendo? É isso aí que eu indaguei agora. Sim, eu entendi. Na verdade, ainda acaba agindo, cara, como uma experiência, se for uma experiência interativa de entretenimento, tá dentro da categoria de videogame, cara, tá como jogo, você entendeu? É porque dificilmente você vai ver o cara perdendo tempo, ah, peraí, vou passar o tempo aqui no mobile, deixa eu fazer uma planilha no Excel, tá ligado? Dificilmente você vai ver o cara inventando algo que não seja um jogo que faça a pessoa passar um tempo, entretenimento que faça a pessoa passar um tempo, entendeu? Eu só acho que, hoje eu posso falar um pouco mais com propriedade quanto se gasta em jogos que supostamente deveriam ser grátis, né? Que são aqueles aplicativos que você baixa, aquele seu League of Legends do final de semana. Então, assim, hoje, os jogos free-to-play, eles conseguem muito dinheiro com isso, cara, em microtransações, digamos assim, né? não seriam exatamente mais microtransações, porque algumas são bem carinhas, mas a massa faz com que isso tudo vire um montante interessante, entendeu? Bem interessante. Mas você sabe que isso é uma coisa, para a gente que joga videogame, isso é horrível como fato de virar tendência, porque daqui a pouco você vai jogar um jogo que se você quiser progredir no jogo do videogame, você vai ter que pagar. Veja bem, veja bem, são duas coisas, volto a falar, são duas coisas distintas, eu concordo com o que você está falando. Eu sou o primeiro cara, eu não pago por nada que é freemium em jogo, porque eu sou adepto do princípio do cartucho de videogame lá do Atari, do Intelevision, lá atrás, que você chegava, paga, porque aquilo ali é propriedade sua, você vai poder usar o quanto você quiser. Não me agrada um jogo que é vendido pela metade e depois você tem que pagar em DLCs, essas coisas, e eu acho isso horrível. É, você entendeu? Por exemplo, mas isso, Rafa, é uma coisa que o próprio mercado é quem determina isso aí. Não adianta. Uma intervenção governamental, um exemplo, uma coisa para tentar impossibilitar isso. Quem dita isso é o mercado. Eu acredito, por exemplo, que esse próximo Forza, eu estou torcendo muito para isso. o que eu ouvi de gente reclamando do Forza 6, que era um jogo que tinha muita, muita coisa para você comprar nele e pouco conteúdo dele próprio. O 5, você está falando? O 5, né? O 5, isso. Só que no Forza Horizon, eu só ouvi elogios do Forza Horizon. Todo mundo que jogou, vocês falam do Forza Horizon, eu não joguei, mas eu vi, todo mundo que eu conversei falou que não tem isso daí, não, você pode jogar tranquilo, senão você vai gastando dinheiro. Deixa eu fazer um aqui, um adicional informação? Só para finalizar isso aqui, eu ia ficar já mais, dá para entender melhor. Então, acredito, por exemplo, a lição para a Turn 10 e para a Microsoft e tal, foi de que, olha, a galera desse público, desse jogo aqui, não está afim de ficar gastando dinheiro além do que ele pagou no disco. Então, essa é a mensagem que o jogador tem que dar, cara, não adianta. E o Forza 6 parece que não vai vir mais com microtransação aí, a galera reclamou tanto que não vai vir. Então, acredito que o povo deu a mensagem, pode ir, Igor. Agora o problema, só, rapidinho, rapidinho, o cara, o CEO da Electronic Arts, em relação a isso aí que o Igor falou, de Pay to Win, de Free to Play, Freemium, ele falou uma coisa que é isso que eu digo, a gente que gosta de jogo completinho, pode pagar pela maioria que gosta de jogar um negócio casual e ir gastando dinheiro, porque ele falou bem claramente, o Free to Play, o Free to Play, o Free to Play não, é, o Free to Play é que é o futuro. Não, peraí, não, não, como assim, quem falou isso? Eu acho que ele, não é só esse o futuro. O que eu ouvi o Peter Moore falando da EA, inclusive numa entrevista, acho que foi para GameSpot ou IGN, não sei, agora me movei a corda de cabeça, mas foi o seguinte, ele falou justamente sobre o FIFA, por exemplo, que ele falou assim, que eles perguntaram, ele falou, poxa, é muito legal isso que vocês estão fazendo de trazer o Mirror's Edge e é um jogo que não vendeu o absurdo, é um jogo muito conceitual, que tinha alguns problemas, mas que se tornou um gaming coach, assim, na comunidade de jogadores, Porra, Mirror's Edge é um dos melhores jogos que eu joguei. Eu acho fantástico, acho foda demais, cara. E o que que ele falou, cara? Ele falou assim, e é antagônico, vocês tem jogos como o FIFA, por exemplo, são jogos anuais e tal, ele falou, olha, ele é o jogo que nos faz ganhar dinheiro, com uma grande experiência, falou do fato do futebol estar crescendo demais dentro dos Estados Unidos e era um mercado que o FIFA não tinha penetração, vai começar a ter mais agora. Ele falou, e o fato de a gente fazer jogos como o FIFA, por exemplo, nos permitem fazer coisas como o Mirror's Edge, ou seja, ser a empresa que nós queremos ser também, entendeu? Como conceito de empresa. O que me preocupou, Wilde, foi que ele falou assim, que o futuro é fit to play e que os jogadores hardcores estão atrapalhando essa tendência de mercado. Posso fazer um comentário sobre isso? Não acredito. Posso fazer um comentário sobre isso? Não acredito no que você está dizendo. Eu não acredito que ele tenha razão no que ele está falando. Porque vai sempre ter um segmento, vai ter um segmento de gente que adora MOBA, entendeu? E vai fazer como o Igor, por exemplo, que gastou 700 pau em roupinha do jogo. Entendeu? Sim, mas só por deixar bem claro, minha personagem tem a roupa da Sailor Moon. É a skin mais foda do jogo. Gente. De quem? De quem? Espera aí. Sailor Moon. Ele é uma elegância só. Sailor Moon e Sakura Card Captures. Quem teve infância assistiu. E se você criticar, você é mocinha, porque você assistia e gritava. Igor, peraí. Deixa eu fazer uma pergunta muito séria aqui. Personagem feminino, né? É a Lux. Eu vou mandar uma fotinha pra vocês. Quem que conheceu. Não, menos mal. Se for, se tivesse um personagem de homem como Sailor Moon, tchau pra você. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Peraí, Lux. Tá louco. Então, deixa eu só fazer uma ressalva aqui pra você, pra você, Rafael. Uma ressalva não. Na verdade, um pensamento que eu vou propor. Hoje eu tô oculto hoje. Um pensamento que eu vou propor aqui. Pra todos vocês. Cara, olha só. Vamos seguir uma linha de raciocínio. Até então, ontem, a gente tava falando que a gente tava falando sobre o mercado de jogos no computador ser algo insignificante. Ou seja, os consoles é que dominam. Tá? Beleza. A gente tá falando disso. Então, o que significa que o mercado de console tem força. Correto? Tô tirando conclusões a partir do que a gente tava falando. agora, se o mercado de jogos no console tem força, por que você acha que o freemium ele seria uma tendência de mercado? Você tá entendendo? Porque o público casual tá crescendo violentamente, cara. Violentamente. Só te mostrar. Só querendo te mostrar que a força, ela é relativa. Porque assim, sim, eu continuo preferindo jogar, é, é, eu continuo preferindo jogar alguns jogos no computador, outros jogos no console, outros jogos no computador com controle. A questão é que eu acho que, se a gente acreditar que o free-to-play vai ser uma tendência para os jogos como um todo, e não apenas uma fatia de mercado, assim como a gente tá falando agora de fatias de digital, de mídia física, de loja digital, de PSN, enfim, é, o free-to-play vai ser uma fatia de mercado. Ou até mesmo de segmento, né, do cara que joga MOBA, do cara que joga só FIFA, que tem esse cara que só joga FIFA. Eu tô falando mais do free-to-play como um todo, porque assim, hoje sim, hoje você tem os três maiores MOBAs, digamos assim, se eu puder, os três maiores não, né, os quatro maiores, eu vou colocar mais um aí. Você tem o League of Legends, você tem o Dota 2, que tá recebendo um pack de atualizações gigantesco, se não me engano é Reborn o nome, não tenho certeza, mas você tem o League of Legends, Dota 2, você tem aí na terceira posição pra mim empatados, o Smite e o Heroes of Storm, que é da Blizzard. Lembrando, lembrando que o Smite chegou no Xbox One agora, tá chegando no Xbox One, tem o Neverwinter, que também já está lá. Mas o Neverwinter, ele não é MOBA. Não, eu tô falando dos jogos que eram do PC. Ah, os jogos que eram do PC e que agora estão invadindo os consoles. Mas, Igor, você concorda com a frase de que os jogos, que os jogos, eles são criados, pensados, eles não, os caras que criam os jogos, eles não pensam, eles criam os jogos pensando nos consoles, não no PC? Não concordo com essa afirmação? Olha, você, eu não quero generalizar, não quero generalizar. Vão ter jogos que eu vou concordar com isso, e aí eu falo, por exemplo, o primeiro que me vem à cabeça, você pode até discordar de mim, mas o primeiro jogo que eu imagino que foi criado pensando nisso tudo, é FIFA, na minha opinião. É o primeiro que eu diria assim de cara. Em contrapartida, eu diria que os jogos de tiro, os jogos de tiro, eles tiveram seu berço no computador. Década de 80 e 90, você tinha, porra, todos os jogos de tiro, no console, né? Doom, tô falando de Doom mesmo, tô falando de Doom mesmo, lá na casa, quando a gente, barra de espaço que dava tiro, setinha que mexia, não tem nada de WISD não. Wolfenstein, vamos começar um pouquinho mais atrás, Igor. Wolfenstein ainda. Wolfenstein, porra, nossa, é uma puta referência de um jogo que é bom pra caralho. Tanto no, olha, jogo que é bom pra caralho, no console, jogo que é bom pra caralho, no PC, jogo que é bom pra caralho, no mobile. Você tem o Wolfenstein antigão no mobile, que é, velho, passei muito tempo jogando esse jogo, muito tempo. Então, assim, como é uma territa nesse jogo, mãe do céu. Então, você, assim, você tem, o berço dos shooters, você tem no computador. Em contrapartida, um jogo de esportes como o FIFA, na minha opinião, ele só foi pensado pra ser jogado no controle. É, aí, até o, eu, eu vou concordar com você, o Rafael, nesse jogo em específico, que é, que o teclado não presta pra esse jogo. O teclado não presta pra FIFA. Assim, não entra na minha cabeça que uma pessoa gosta de jogar no teclado FIFA. Mas, mas nada impede, mas nada impede, nem nada impede que um, um ser dotado de tal capacidade consiga derrotar uma pessoa jogando no teclado e outra jogando no mouse. Então, então, no FIFA, eu considero isso verdade. No FPS, eu já falei pra vocês, não existe isso, quem joga no teclado e mouse sempre vai ter vantagem. No FPS, FPS, nada de TPS, FPS. E até vou te dar uma... Não, não tem jeito. Você quer um exemplo? Você quer um exemplo, Rafael? quando eu voltei pro Brasil em 2013, 2012, eu fui morar com meu irmão. Eu fui morar na casa do meu pai, então meu pai ia ter o meu irmão sempre jogando comigo. Eu só tinha um controle de Xbox. Por eu, porra, sou irmão mais velho, não vou ser um babaca, toma aqui o controle, dava o controle pro meu irmão. Eu não perdi uma partida pra ele jogando no mouse e no teclado. Deixa eu fazer uma pergunta. jogando no teclado. Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta legal que eu não fiz ontem que eu tava jogando desse e os outros FPS que eu tô vendo agora aí, eles tão acrescentando tanta mecânica de melee, de corpo a corpo, que às vezes o cara não precisa nem ter uma mira foda se o cara for um personagem focado. Esses MOBA novos que tão vindo com primeira pessoa, que tem tanto personagem de ataque corpo a corpo como de... como de a distância, você acha que não vai tirar não esse gap dessa história da mira do mouse? Porque se você tiver um personagem que a única habilidade que você tem que tiver é movimentação. Me chegar perto do cara pra bater e usar skills, eu acho que vai emparelhar então, né? Eu acho que sim. Eu acho que, como eu te disse, dependendo da jogabilidade, assim, criando aqui uma parede. Jogos que eu jogo no controle. Assassin's Creed, FIFA, jogos que eu jogo no PC, no mouse e teclado, Battlefield 4, League of Legends, entendeu? Então, assim, existem jogos que eu acho, existem jogabilidades que eu acho que são feitas para o controle. E aí, independe de plataforma, que eu acho que são feitas para o controle. E existem jogabilidades que eu acho que são feitas para o mouse e teclado, entendeu? E assim, como eu falei ontem, aí é só trazer a título de informação pro pessoal que tá ouvindo, porque em 2010, a Microsoft, ela tentou fazer um cross-platform com alguns jogos de tiro. E o fato foi que eles encerraram isso depois de alguns meses de teste. E, mais uma vez, o fato foi, eu não tô inventando isso, eles encerraram, depois de alguns meses de teste, esse tipo de planejamento porque não existia uma competitividade entre os jogadores de controle e mouse e teclado nesse tipo de jogo. E aí, eu não tô falando, eu não tô generalizando o... Na verdade, desculpa, eu estou generalizando os jogadores como um todo. A média de jogadores, a maior quantidade de jogadores de um era superior ao outro, entendeu? Então, assim, só trazendo essa informação, por quê? Porque a pessoa fala assim, ah, não, porque eu sou melhor. Bom, você pode ser melhor do que eu no mouse e no teclado. Peraí, traduzindo o que o Igor falou, que ele ficou com vergonha de falar, os jogadores do PC estavam massacrando os consoles. foi isso que eu falei, eu só não quis ser tão um chute no saco, porque a pessoa falou assim, ah, galera, eu percebi, por isso que eu falei, eu sou a ideia bicuda. Olha só. O console, rege no Igor, rege no Igor, agora, vai, 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 seu rage bate no teto e volta. Mas, ô, ô, Rafa, essa pergunta, voltando só um pouquinho para o tema, que é, se o jogo é desenvolvido para uma plataforma, pensando em uma plataforma específica, eu acho que ele, vamos dizer assim, o Neverwinter, vocês estão jogando para caramba, o jogo está fazendo um maior sucesso no Xbox One, todo mundo falando, Cardox, você e tal. Cara, eu acredito que esse jogo não foi pensado no console, e de repente eles estão descobrindo que está dando muito dinheiro para levar isso para o console, você entendeu? Assim como. Mas é porque casou, é porque casou. Mas tudo bem, essas coisas acontecem o tempo todo, eles envolvem uma experiência. Se for um MOBA, provavelmente o cara vai pensar, talvez, no PC. Se o cara vai fazer, por exemplo, um jogo de luta, ele não vai fazer o cara jogar no teclado, ele pode jogar, mas não é ali que ele foi desenhado para ser jogado. Tanto é prova que isso acaba acontecendo, os caras acham um filão, onde nem estava contando, que, por exemplo, a maior quantidade, eu queria que a gente passasse agora, também para falar um pouquinho de MOBA, também, que aí é mais a minha praia, eu posso falar um pouquinho mais. É com relação à quantidade de portes de jogos clássicos que estão vindo para o MOBA. Aí eu até... Posso levantar aqui a mão só um segundinho e te atrapalhar? Nesse exato momento eu estou jogando um jogo aqui no Android, enquanto eu estou escutando, porque eu não consigo ficar parado sem jogar alguma coisa, eu estou jogando aqui Sonic Runners. Velho, é um joguinho MOBA que tem uma jogabilidade extremamente boa para o MOBA e que, assim, não me... É claro, não me... Ele não tenta ser um jogo que nem o Sonic para console. Ele tenta ser isso que ele está sendo e, velho, vou ser sincero, tipo, dificilmente eu vou parar de jogar ele hoje. Talvez jogo do Brasil vai ser assistido jogando isso, entendeu? Enquanto eu estou gravando com vocês, eu estou jogando Monument Valley que brigou ano passado com Mario Kart, com Super Smash Bros, no 3DS, na categoria de jogos portáteis. E estava dando de graça até a ontem. Eu estou jogando pés. Eu estou jogando pés. Eu estou jogando o GOAT do ano passado. Você vê quando o Luciano fala que está jogando pés, você vê que tem gente que não tem bom gosto, né? Tá, mas eu... Não, não fala assim do pés, não. Não fala assim, não. E, cara, e assim, a maior quantidade de esportes... É porque eu estou afim de jogar futebol, Igor, não de jogar atletismo. Olha, só tem uma coisa aqui. O FBI, o FBI é da Konami, tá? Porque quis prender todo mundo lá do FIFA só para não sair FIFA esse ano. Papagaio louro. Velho, eu não aguentei não, o FBI, é da Konami. Foi a melhor, cara. Agora, uma coisinha para a gente jogar mais assunto. Igor, depois você joga aqueles números que você estava jogando ontem lá, falando sobre os números e tal, e aproveita e joga o número do Android também. Fala para aqueles números que você falou ontem e o número do Android, de vendas do Android. Realmente, isso me surpreendeu, sinceramente, o número. Eu sou um cara que eu não consigo me acostumar, não consigo me acostumar com jogar com o dedão na tela. sou eu, eu gosto de um portátil. Mas devo admitir que o número de vendas prevista do Android realmente me surpreendeu. Joga esses números aí para a galera. Aí o wide começa em cima. Assim, comparando diretamente os números da mesma pesquisa, para a gente também não pegar o número de uma pesquisa e depois de outra, comparando os números da mesma estimativa de mercado que a gente viu ontem. da Forbes. Essa é da Forbes. Só para citar. na verdade, é um... Na verdade... Eu conteste, essa Forbes é tudo pesquista aí. Verdade, Rafa, ele escreve em todas as matérias no PC, é tudo pesquista. Ai, caralho. Ninguém editou essa revista e publicou pela Xbox One para poder... Eu acho que é que tem que estar debaixo do controle, hein? E ainda... E ainda... E ainda mandaram comunicação entre os funcionários lá para fazer a matéria pelo Android. São tudo Android. E PC fez isso. Nossa senhora, nem aí fora. Não, eu estou nem... Então, assim, os números rapidamente trazendo é que a estimativa de venda do PC ela chegaria na casa dos 29 bilhões, 39% do mercado. E enquanto os consoles ficariam 3 bilhões abaixo, né? Ficariam com 26 a 27, 3 a 2 bilhões abaixo, uma margem de erro, é claro, né? E os mobiles chegariam na venda de 22 bilhões. Assim, se você pensar que a gente está falando de 29, 27, e 22 não está tão assim, fora de questão que o mobile também seja uma fatia... Assim, na minha opinião, a fatia que mais cresceu nos últimos anos, porque o PC e o console já estão aí com uma base formada, né? Há muito tempo. Já tem fãs de cada área. E é um costume, né, Igor? Exatamente. É uma relação que você tem de comprar porque tem fanboy porque o cara se tornou fã da marca ali pelo costume que tem, por apreciar a filosofia, os jogos, qualquer coisa que seja, entendeu? Com certeza. Mas, rapidinho, Rafa, pera na venda pro Yudy. Ô, Yudy, você concorda também que, de repente, a divisão mobile tem esses lucros altos também porque o custo de produção é menor? Não, mas eu não tenho a maior dúvida. Não, então, ou você acha que isso é meio irrelevante ou isso influi? Cara, eu acho que assim. Eu sei que o Aide tá doido pra falar de mobile, então eu vou jogar pro Yudy me mandar a bala. Cara, na verdade é assim, o que acontece com relação a esse tipo de coisa? Eu acho que é correto isso aí. Hoje, a praticidade, o que acontece é o seguinte, galera, quando tem uma adesão muito grande a alguma coisa, é porque tem uma convergência e facilidade. Não adianta. Hoje, o que a Microsoft e a Sony estão tentando fazer? Desburocratizar pro cara que tá fazendo um jogo lá no Bextão, ele e a irmã dele, entendeu? Que tem um 486, pra que ele possa conseguir colocar o jogo nele com a mesma facilidade ou com, pelo menos, mais facilidade do que ele consegue fazer no PC. Você entendeu? O Android, hoje, eu tive a oportunidade de participar de um evento aqui na minha cidade falando sobre o mercado de desenvolvimento independente e que um dos caras que tem lançado já alguns jogos pra mobile, ele falou, o seguinte, você paga uma taxa no Google Play seu jogo vai lá, você submete ele, você pode submeter quantos jogos você quiser. E todo o resto de produção, só pra reforçar, todo o resto de produção a não ser essa taxa, você pode, na verdade, você pode programar um jogo num bloco de notas. Linha de código pode ser escrita em um bloco de notas. Você vai gastando conforme você acha a necessidade de facilitar o seu trabalho. Então, só é importante dizer que pra você publicar o jogo custa muito baixo, entendeu? Você vai comprar pacotes pra empresa que, assim, um investimento muito baixo, muito baixo mesmo. A gente tá falando na casa de uns 10 mil reais e você monta tranquilamente uma máquina, as licenças e alguns programas pra poder produzir pra mobile. E o caso, por exemplo, depois da última... No ano passado, agora eu não me recordo muito bem, o evento que a própria... Acho que esse ano, na verdade, a Unreal anunciou que seria gratuita, aquele gratuita, entre aspas, você pode comprar módulos. Na verdade, ela é gratuita e você passa a dar dinheiro pra você desenvolver. É, e quando o seu jogo faz mais de 3 mil dólares por trimestre. Eu tenho ela aqui, e eu já baixei ela porque eu tô... Tô querendo aprender algumas coisas. Por que foi isso, na verdade? A Unreal, na verdade, só seguiu a tendência porque a adoção de Unity no Android e em mobile é absurda, cara. Muito. Porque a Unity não precisa... A Unity, ela também tem essa mesma filosofia. Ou seja, eles estavam perdendo demais o mercado. Obrigou a Unreal a fazer a mesma coisa. Então, ou seja, pra você começar o DevKit, vamos dizer assim, que você precisa num console, por exemplo, pra fazer, entre asso, você já não precisa pra desenvolver ele ali. Entendeu? Você já pode desenvolver o jogo sem envolver custos direto no negócio. E também tem a grande coisa, porque todo mundo fala, poxa, mas o Xbox 360 e o PS3, como aguentaram tanto tempo, ainda tem alguns jogos saindo pra eles e tal. Uma simples palavra, gente, base instalada. Base instalada, não tem jeito. Hoje, qualquer pessoa aí tem um Android que roda um Android 2.3. Tirando o Luciano, que não roda nenhum jogo celular desse. Não, o meu celular pra rodar o WhatsApp já é difícil. Complicado. Complicado pra rodar o WhatsApp. os jogos mais, vamos dizer assim, freemiumzinho, Candy Crush, essas coisas, eles provavelmente vão rodar também no celular do Luciano. Então, o que que hoje atrai muita galera pra desenvolver no mobile, do meu ponto de vista, é uma base de palavra muito grande, porque hoje os caras lançam um jogo que roda no Android Lollipop 5.1, que é a última versão, e vai rodar lá no Gingerbread, que é o 2.3. Muitos jogos, não acontece isso tudo. Tem, às vezes, uma restrição maior, tem que ser do Android 4 pra frente, enfim, mas, geralmente, ele tem uma retrocompatibilidade grande, então você não tem questão de geração, bem dizer. Antes de ser um jogo que exige muitos recursos, alguns recursos específicos. Então, o custo de desenvolvimento é pequeno, o cara pode lançar uma ideia e vai pra lá, pra uma galera comprar. Aí tem algumas coisas que eu acho que não funcionam tão bem, como funciona na Steam, como funciona na Live, na PSN, que é a maneira como o Google Play mostra esses jogos pra você. Mas isso é uma coisa que eu acho que vai começar a disciplinar com o tempo, uma coisa que tá mudando ainda, tá um processo construtivo ainda. Mas eu acredito que eu não tenho sombra de dúvidas, cara, que é muito mais barato se lançar um jogo no mobile do que você lançar um jogo pra PC. Agora, é claro também que isso depende do quão vicioso é esse jogo também, né? Porque a gente tem alguns jogos, por exemplo, no mobile, que, cara, eu acredito que tá rodando no mesmo gráfico, se não melhor do que um PS Vita da vida aí. E eu acredito que investimento talvez num jogo desse com um artista pra fazer a concept art e tudo, aí esses custos vão subir também. Mas eles, assim, tem uma, um, um, são uma parte muito pequena da quantidade de jogos mobile que se tem, entendeu? Mas, Will, o que que fez você entrar nesse mundo Android, assim, de repente, do nada, assim, e você começar a gostar tanto e recomendar, assim, como é que você entrou nesse mundo, assim? Cara, eu vou falar uma parada, eu sou uma, uma, uma incógnita ambulante, porque eu tô falando, defendendo o Android aqui, e eu acabei de pegar um Vita agora. O que eu falei mais ou menos de todos os tempos. Mas eu acabei de pegar, e deu um negócio que foi vantajoso e tal, e eu sempre tive curiosidade até pelo Remote Play. Mas, cara, na verdade foi o seguinte, quando eu tive o meu primeiro Android e eu comecei a ter contato com o emulador, porque era uma parada que eu tinha abandonado totalmente, assim, de muito tempo, eu não mexia mais com o emulador, eu mexi em PC. E eu comecei a me interessar, eu falei, pô, vou começar a ver, comecei a ver que tinha alguns jogos, e tinha alguns jogos muito bons, cara. Só que eu tinha um celular que era bem limitado, assim, não eram grandes coisas. E coisa de uns dois anos atrás, eu acabei comprando um celular legal por necessidade de trabalho mesmo, e aí, é o que o celular tá comigo até hoje, que é o Xperia, pode me chamar de sonista, tá, Rafael? Só porque o meu celular também é da Sony, tá? É o celular da Sony, Alex. Tamo aí que eu virei sonista agora também, tamo junto. E assim, cara, o lance do mobile, eu acabei entrando um pouco nessa por conta dos emuladores, e eu vi que tinha uma gama de jogo, cara, muito grande, muito legal, que não era só Angry Birds e Flatbird da vida, que tinham muitos jogos, realmente assim, com uma experiência legal, e eu comecei a me interessar, porque o celular, cara, ele é uma coisa assim, diferente do portátil, é uma coisa que tem que estar com você no seu bolso o tempo inteiro. É, como eu não faço Tem que contar os emuladores, né, Wilt? Tem que contar os emuladores, eu jogo... Tem que contar os emuladores que tem no Android. Eu tô jogando meio retrasado o Chrono Trigger do Nintendo DS no Android. É, foi um dos primeiros jogos de emulador que eu peguei pra jogar. E assim, cara, eu comecei a mexer ali com ele, e no começo vai ser ao mesmo ponto que o Luciano talvez vai até tocar nesse assunto, que é a questão da tela touch. o portátil ele não é um... Perdão, o mobile ele não é um portátil porque a tela touch não proporciona o mesmo feedback que você tem com controle físico ali, né, com direcional, com botões e tal. Existem até algumas soluções, tem aquele IPGA que é um controle que eu uso, já falei várias vezes aqui na Sussu quando eu comprei na época, que eu até uso ele ainda, mas ele até tá um pouco mais encostado porque principalmente eu acredito que o pessoal que está desenvolvendo pra mobile tá conseguindo criar experiências boas pra você jogar na tela e tá chegando naquele ponto de... aquela curva de aprendizado eu acho que os jogadores eu imagino que em algum momento quando teve o analógico entrou pra funcionar muita gente teve dificuldade de se adaptar com relação ao analógico eu mesmo primeira vez eu que joguei a gente falou hoje de Medal of Honor que eu joguei o Medal of Honor no PC quando eu fui jogar Medal of Honor no Play 2 cara eu falei é impossível é impossível você jogar jogo de tiro nesse controle analógico não tem condição eu desisti eu desisti porque não tinha condição mas com o tempo eu descobri que ele não é melhor que o mouse mas ele se você se der um tempo de aprendizado você vai conseguir se adaptar como a gente se adaptou aos poucos essa quantidade absurda de botões que a gente tem hoje nos controles evite o controle do Xbox que vai vir o Elite porra tem até 4 botões atrás mais isso também é uma coisa assim que eu acho que cara se diverte o que for que você jogue se diverte cara o Wiles se interessou por causa dos emuladores eu jogo mobile pelo baixo custo porque o mobile pra mim ele é tão natural quanto o jogo no computador eu já tenho um computador eu já tenho um celular então por que não jogar entendeu assim é nessa é nesse ritmo que o PC game e o mobile na minha opinião eles ganham não desculpa até me expressei errado porque não é ganhar a questão eles nada de ser eles ganham vocês ganham do console só isso que você tem né Igor é por isso que eles saem tão naturalmente cara por isso que eu acho que é difícil você dizer assim olha daqui a 5 anos passa essa modinha do celular e não vai ter mais jogo assim não tô dizendo que você disse isso tá Rafael estou falando que é qualquer coisa eu não falo modinha de jogo eu disse que apareça alguma outra coisa eu tô falando que justamente não tô te citando nessa frase não tô dizendo assim a pessoa que diz ah não isso é modinha e tal o Angry Bird puta que pariu quando lançou puta que pariu era tudo né velho hoje ainda é você vê em várias lojas você vê um jogo que começou no mobile e que virou uma franquia hoje vende camisa eu tenho uma camisa aqui daquele papo vermelho então assim é uma coisa que você fala assim caralho olha quanto que o jogo cresceu mas a facilidade de modificar um dado um dado deixa eu dar só um dado aqui do mobile que eu acho que vocês não estão sabendo ainda qual o jogo mais jogado do mobile vocês sabem dizer é o que Minecraft né pago não Minecraft é o mais vendido no Google Play é porque eu estava vendo a matéria hoje estavam falando que o não sei se era mais jogado o que dava o mais rentável enfim eu não sei qual era não estavam falando que era o Kid Crush e foi derrubado derrubado pelo Fallout Shelter que foi lançado na Apple Store na verdade na loja do iOS o Fallout Shelter ele saiu está tendo mais downloads do que o do que ele só para falar para você aqui eu estou com o Google Play aqui aberto vou dar só um um rapidinho aqui para vocês saberem dos top 6 jogos pagos a gente tem ali primeiro pago é que jogo você compra e está entre aspas completo mas é um jogo pago inicialmente o Minecraft Pocket Edition Guerra de Cartas do Cartoon Network lá do Turma da Aventura Ataque do Prisma também do Cartoon Network True Skate Geometry Dash e o sexto cara é Need for Speed Most Wanted só para vocês saberem aqui dos jogos rentáveis aqui no Android eu vou falar dos 5 dos 6 primeiros Clash of Clans primeiro Summoner Wars Clash of Kings tem uma variação do Clash of Clans Game of War Candy Crush Saga e o sexto é Marvel Torneio de Campeões só para a galera saber eu acho que eu acho que eu acho que interessante cara nesse nesse mercado mobile é como eu disse a facilidade que você tem de ter acesso a isso é como você disse não é uma coisa que você está que você vai ter peraí peraí deixa eu pegar aqui meu carregador do console deixa eu pegar aqui tudo não é uma coisa que seja aqui natural ah beleza eu também carrego meu celular durante o dia mas imagina você tem que carregar o celular ou portátil então assim a facilidade nele é muito grande agora uma coisa nessa em toda essa todo esse nosso debate barra trazer informação e tudo mais que eu acho que é interessante é a gente ver como é que como é que os jogos como é que tudo está ligado a gente começou falando porque que o mercado de computador não é não é insignificante a gente foi vindo foi trazendo para jogabilidade então assim existe até nos acessórios que quando eu digo acessórios eu digo os periféricos que são o controle e o mouse e teclado até nisso tem a rivalidade cara eu acho que é uma coisa assim não que não deve existir eu acho que deve existir a preferência o que você prefere jogar se você se sente mais confortável jogando x y naquele negócio até porque hoje o controle também já é uma realidade para o mobile como você disse isso aí eu sei que você compra o ipeg não não o console ruim só para você ter uma ideia cara hoje o controle do dual shock 4 como ele é bluetooth se você você sincroniza ele com o teu com qualquer dispositivo android você sabia dessa ele funciona perfeitamente sem pré-configuração nenhuma ou seja isso alguns anos atrás quando eu comprei o meu o meu o meu celular o xperia um dos diferenciais dele era o fato de duas coisas ele era ele tinha o playstation mobile que a sony acabou de encerrar agora se encerra esse mês ou seja foi uma ideia que a sony teve e que não foi pra frente porque a praticidade estava toda no google play todos os jogos que eu encontrava lá sites enfim todo jogo que eu encontrava lá eu encontro hoje no google play normalmente inclusive jogos da sony o sack boy que ela lançou que é gratuito no estilo esse infinity runner aí e tal spy vs spy também que é um outro jogo também da sony enfim e twine também que é um outro é um outro jogo que tem pra ps3 ps4 evita e também agora tem no mobile então é como assim é um movimento natural eu acredito que isso é uma coisa que é importante as pessoas entenderem também quando eu defendo também o pc que eu estou falando sobre isso é que eu acho cara que em algum momento Igor a gente não teve um momento tem uma foto que sempre circula aí no facebook no whatsapp da vida que mostra lá uma máquina de filmar vhs um walkman uma máquina fotográfica uma tvzinha portátil enfim várias coisas e fala assim você precisava de tudo isso pra fazer o que ele faz hoje tá um celular do lado na verdade essas coisas não deixaram de existir a filmadora não deixou de existir ela você encontra alguns modelos mas ela está integrada dentro desse aparelho e a essência do que ela faz continua existindo e a mesma coisa eu acho que o portátil não vai morrer eu acho que o legado do DS do 3DS se algum dia a Nintendo deixar de fabricar esses portáteis vai estar de repente dentro de um aplicativo da Nintendo só ela mas que vai rodar numa plataforma mobile você entendeu? eu acho a essência do negócio continua vivendo ali eu acho que isso e mais uma vez eu defendendo as plataformas abertas é é claro é claro o Rafael eu concordo com você quando digo que me assusta o fato de um de um me assusta é você dizer que concordo com o Rafael me assusta já explica outra coisa aqui aqui e já pra já pra vocês jogarem nesse assunto também é o que vocês acham então dessa parada que as pessoas falam assim que ah é se você acha PC melhor que console então vai lá jogar Charter vai lá jogar Forza vai jogar sei lá o que vai jogar exclusivo só console sei lá o que o que você acha nisso aí bom deixa eu só acrescentar uma coisa no dado que o Igor falou lá no início em relação àquela fatia de mercado né de cada um e tal da projeção do PC na frente do mobile ali vindo ali pela beiradinha chegando já nos dois o engraçado é que a gente vê os dados da Microsoft e da Sony dos dois consoles dela batendo os recordes de venda do antecessor a Microsoft batendo em cinquenta por cento o gap de venda que ela tinha no trezentos e sessenta e a Sony não precisa nem falar né batendo o recorde do próprio PS2 que é o console que mais vendeu na história então posso falar rapidinho só só fazer um um adendo já vou dar a palavra para você desculpa é o seguinte Rafa eu acho que é o seguinte isso só é uma coisa que demonstra a força dos jogos digitais ou seja está em expansão ainda o mercado está em expansão quem era jogador em oitenta noventa igual eu Luciano foi se juntando com os caras de noventa dois mil e está crescendo esse mercado cada vez mais ou seja o fato do PC crescer ou suplantar em vendas o console não quer dizer que o console necessariamente agora precisa parar de vender ou não vai vender ele também está crescendo você entendeu e eu acho que isso é legal e só para comparar com o que também o Luciano falou cara esse negócio então você gosta de PC vai jogar um charge cara isso acontece entre consoles porque se você só tem o PS4 como no meu caso você vai falar chupa aí joga Tomb Raider aí entendeu e o cara tem Nintendo vai falar chupa vai jogar Smash Bros então ou seja vai jogar Bayonetta 2 o que? vai jogar Bayonetta 2 é verdade mas aí que está isso é o conceito dos consoles então entre o PC no PC você não tem nenhuma das possibilidades é por isso que talvez seja por isso que a galera acha que realmente os consoles são mais importantes que o PC pelo fato que os consoles tem os exclusivos e o PC não tem fora os móveis é aquilo que eu falei é que a questão é o que a gente considera exclusivo se a gente considerar que Dota 2 e LoL que são os maiores em esportes que existem acho que hoje no momento eu não tenho números para falar mas eu imagino que seja o Igor depois corrobora se é isso ou não mas cara eles são exclusivos então ou seja chupa você que tem console você não vai ter como jogar eles entendeu então ou seja cada plataforma isso que é legal a gente entender também cada plataforma e aí estou falando de tudo de mobile de console de PC cada plataforma tem as suas vantagens e desvantagens e de repente o que funciona para um não funciona para o outro entendeu e eu acho que isso é legal porque é o que torna uma plataforma única por exemplo que nem o caso do PS4 é você falar porra Last Guardian eu só vou poder jogar no PS4 cara você entendeu se Deus quiser um dia eles lançarem eles não deram para trás de novo e o Edo não ficar muito louco igual o Corrinho é assim o Luciano quanto a essa parte de quanto a isso essa parte de exclusivo cara eu vou ter que puxar exatamente o que você falou e trazer assim com mais força e mais é porque eu não consigo eu não prego briga entre consoles eu não prego briga entre PC Gamer e console eu não prego briga não porque como eu disse na primeira oportunidade que eu tive de jogar com o pessoal aqui da Sussum um jogo que me interessa que é GTA 5 eu comprei o Xbox 360 então assim eu estaria indo contra o que eu mesmo acredito e estamos esperando você no One agora agora eu sou homem casado jovem essa resposta essa pergunta que me falou é respondida pelo que você concordou comigo como não tem uma grande corporação por detrás do console não ou do PC não tem um exclusivo com o gasto de produção e de marketing que os consoles tem porque tem uma grande corporação por trás já passou para esse lado mas hoje 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 no hoje no computador você vamos 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 supor assim eu acho que esse argumento é tão falho que vai até dar vergonha de falar o que eu tenho para falar agora mas eu vou ter que falar para mostrar o quão o quão escroto esse argumento é cara se for para ser exclusivo é só só vou falar esses dois que o Aldo falou joga Dota 2 e liga a Flash no computador velho joga Terra online no computador no console joga Terra online no console joga tive que me interromper o eu já vou falar a galera com a gente aqui no Skype também vou falar o que o Jarrão aqui fala para a gente aqui sobre questão de exclusivo olha lá jogo de estratégia só tem no PC me fala um do PS4 Xbox One eu acho que estratégia tem XCOM é estratégia ele tem também no mas o último não saiu o último não, mas tudo bem o XCOM primeiro saiu mas aí ele está falando aqui de alguns Command Conquer Pront não, Command Conquer Pront acho que faltou o o mas eu estou falando são exclusivos pode não ser o AAA que você quer né Rafa e aí que eu falo da beleza poder jogar cada console cada plataforma tem essa coisa boa que pode te agradar ou não entendeu o que eu falei eu falei o seguinte não tem não tem só um mentinho não tem um AAA lá na entrada da E3 qual era o cartaz que tinha lá bem grande bem grande o Nathan Drake pois é entendeu o PC não tem um porque não tem uma plataforma não tem uma plataforma por 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 de trás que 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 faça faça todo o o o o o o o o na cena entendeu eu discordo em número de gênero e grau que isso seja algum prejuízo pro PC pelo contrário eu acho que isso é que transforma o PC na plataforma mais incrível e e e e aberta que você tem hoje pra jogos ah isso traz pra gente tanto coisa boa quanto ruim sim tem a parte dos tem a parte dos hackers beleza é muito mais fácil também do PC mas hoje assim é um movimento tão natural que como a gente disse lá no início os consoles cada vez mais se aproximam do desenvolvimento pra computador e cada vez mais se aproximam do da arquitetura de hardware do computador então assim é um movimento natural entendeu eu não acho que eu não acho que isso faz com que League of Legends seja o jogo do futuro não acho que daqui a 5, 6 anos eu vou estar falando com o Luciano Luciano vai estar jogando no controle dele um MOBA não acho agora eu acho que isso é uma fatia de mercado é uma fatia de mercado grande hoje eu assisto hoje tá inclusive passando agora nesse momento eu não sei se já acabou até deveria estar vendo mas tô gravando tá passando hoje o campeonato brasileiro de League of Legends desse campeonato vai ser enviado um time pra jogar o International Wild Wild mais uma vez presente o International Wild Card que vai ser eu não sei foi na Turquia o último eu não tenho certeza eu ouvi falar que era no Chile mas eu não tenho certeza e dali sai desse International Wild Card que vão juntar times da da Oceania da Europa da Europa Oceania Europa Oriental Ásia e América do Sul desse campeonato vai ser pro Mundial que vai ser disputado vai ser disputado se eu não me engano num estádio de final da Copa de novo como foi no ano passado na Coreia e assim só fazer um adendo rapidinho tô te interrompendo toda hora desculpa mas é o seguinte o Rafael fala que não existe investimento e tal assim cara existe sim cara porque eu acredito assim o jogo mais jogado que eu conheço pelo menos é o World of Warcraft cara o investimento que existe por trás desde manter servidor desenvolvimento concept art manter o equilíbrio do jogo porque é um jogo que você não lança e tá lá como tem sempre alguma coisa vocês falam nerfar né eu acho que é quando tem que diminuir o poder de uma arma porque ela tá ficando muito foda alguma coisa é então tipo assim cara eu não acredito que o desenvolvimento de um jogo por exemplo como o WoW consegue ser mais barato de repente que o desenvolvimento de um Encharted da vida você entendeu então eu também assim eu acho que só o gênero que recebe maior montante de grana pra desenvolver não é o AAA que eu gostaria de ter você entendeu não é um Uncharted não é um God of War não é um Gears você entendeu um Quantum Break um jogo que eu acho que vai ser fantástico mas ele existe lá e é da característica do momento da plataforma ali vai ter o tipo de jogo que tem maior retorno ali o que é que tem maior retorno é os MOBAs são esses jogos entendeu então assim nesse ponto só que eu acho que não bate tanto isso que você estava comentando cara só um detalhe a gente aqui falando em 2012 2012 2012 tá são 3 anos atrás há 3 anos atrás quando a Riot já estava na hoje a gente está na temporada 5 de League of Legends quando a Riot estava na segunda temporada a Riot ela vendeu em RP que é a moeda comprada apenas para cosméticos ela vendeu 3 bilhões 851 milhões de euros em RP cara é assim você pode me dizer ah beleza o Uncharted foi uma produção do caralho tranquilo mas o League of Legends está há 5 anos no mercado começou pequeno se você vê o primeiro campeonato mundial era no estúdio que a Fanatics foi campeã no segundo ano já aumentou foi para um eu não vou lembrar do segundo ano porque foi eu não lembro se foi dentro de um teatro alguma coisa assim mas já tinha um pequeno palco para ter aquilo depois já foi num centro de evento e no quarta temporada do ano passado foi a final num estádio de jogos de futebol música do Imagine Dragons que fez sucesso assim ao longo do tempo eu não tenho dúvidas que a produção de um Uncharted 3 vai ser deixada no chão em termos de custo se comparado ao investimento de um League of Legends eu não tenho dúvida aí você vai falar mas não é o Triple A cara é jogo se você precisa de uma etiqueta de Triple A joga fora todos os Triple A os que não são Triple A e você tem entendeu assim eu acho que a qualidade do jogo é maneiro você ver um jogo que dá um grande desenvolvimento o Jarrão está aqui no chat mandando várias informações que eu não vou conseguir ler se alguém duvidava que o Jarrão era persista está aí a resposta persista falar Jarrão aconselho você a voltar a PC e sair do ano eu não sou não o Jarrão está dizendo aqui está dizendo que atualmente o World of Warcraft tem 11 milhões de membros fixos pagantes aí ele falou assim me diz se você tem isso aí no PS4 trexbox cara diz 11 milhões de caralho 11 milhões uma expansão vendeu 3,3 milhões em 24 horas cara aí conseguiu fazer ele falar porra eu estou puto eu não falei que é ruim não eu falei que falta uma corporação grande por trás do PC para fazer um triple A me fala um jogo de videogame que a cada dia 16 milhões de missões são completadas nossa senhora cara eu vou te falar uma parada ô Jarrão trazer um dado para você jogos diários o pico no League of Legends jogos diários no mundo foram de 33 milhões de partidas cara o Loll é outra coisa também o Loll tem milhões de partidas cara tipo você tem noção tipo eu joguei 300 desde o início do ano eu joguei 350 ranqueadas desde o início do ano em um dia eles chegaram um pico de 33 milhões cara assim tudo que eu estou querendo chegar no final aqui se eu puder resumir quanto é que custa o League of Legends para me jogar se eu quiser jogar no videogame quanto é que custa ele para me comprar e jogar só para te falar os servidores do UOL tem 4,7 petabytes e tem exatamente espalhado pelo mundo 13.250 servidores quanto custa o jogo do League of Legends para me jogar grátis você baixa e joga então ele não tem não tem preço para comprar qualquer um pode jogar a hora que quiser qualquer um pode jogar a hora que quiser se você quiser você pode comprar a roupinha da Sailor Moon que nem eu fiz menos jogo meu PC é merda quer dizer que você pode jogar o jogo desses 13 milhões aí quer dizer que pode ter uma parte dessas pessoas que não pagaram nada e jogaram o jogo sim desses 33 milhões de partidas digamos assim sim com certeza o Igor só te dizer eu não posso jogar o meu PC o meu PC é DDR2 não dá para jogar machuca machuca faz isso não faz isso não que a amizade até acaba DDR2 não posso chegar perto não tem 8 anos no meu laptop rapaz é um delzinho guerreiro tem algumas coisas que você pode falar e tem algumas coisas que você pode dizer que você leu que você conhece tudo mais mas eu posso falar muitos amigos meus não gastam dinheiro no League of Legends agora outros gastam dinheiro a minha esse meu amigo a esposa dele ela virou para ele a gente jogando ela falou assim que que é isso aqui mil e tanto de League of Legends aí eu falei assim olha só você não tinha sua Barbie quando você era criança você não comprava roupa para sua Barbie deixa eu comprar a porra da roupa para minha Barbie então assim cara eu vou te falar tem gente que gasta muito dinheiro assim a questão toda disso é o MOBA me agrada o MOBA te agrada Luciano não o que que você faz sabe por que eu não posso dizer você que me agrada sabe por que eu nunca parei para jogar o MOBA eu não tenho PC para rodar o MOBA o dia que eu testar eu posso te dizer a ideia do MOBA ela te agrada a ideia do MOBA te faz comprar um PC novo para jogar não por exemplo porque eu comprei um Xbox para poder jogar o GTA V deixa eu perguntar uma coisa eu conheço mais MMO assim MOBA eu conheço mas é até bom que quem não conhece no podcast vai ficar sabendo se eu quiser jogar se eu quiser jogar o League of Legends offline eu posso jogar não não porque algum dia por um acaso a Riot Games quebrar e o servidor fechar eu ainda vou poder jogar o League of Legends offline olha se isso acontecer é claro que não porque é um jogo então o jogo não é meu o jogo não é meu é da Riot Games eu estou só alugando o jogo para jogar não você não está alugando você não está pagando nada você está jogando um free to play Rafael é igual o Final Fantasy o Final Fantasy você paga lá uma grana no Final Fantasy 14 concordo você paga uma grana e continua pagando mensalidade você quiser jogar concordo com você eu estou fazendo a pergunta justamente porque eu queria saber eu concordo concordo é o Descroll todo mundo está pagando para jogar a parada não, não, não está de graça você só paga o jogo mas eu concordo está de graça vírgula não, está de graça não, você não paga mais a mensalidade mas você paga o jogo R$400 aí na live o preço que R$400 olha lá olha lá eu paguei R$160 quer que eu quer que eu mostre aqui R$162 cara, olha só assim e tu não falar que não tem evento de PC cara, sendo que tem a brisa de com vai, foi mal falou, tchau R$400 não, peraí, peraí a blizz ele puxa ele está jogando que mesmo que o e aí ele puxa o Exodia pronto a blizz a blizz a blizz ela é maior do que a E3 cara, olha só não, mas pode se comparar olha só peraí, peraí, peraí a E3 é uma é uma feira de entretenimento que tem coisas de de console de computador de tudo agora, a blizz com é maior do que uma conferência do que a Microsoft é maior do que a conferência da Sony a blizz com é uma conferência maior do que qualquer conferência única de empresa do que a E3 eu acredito que não em termos de dinheiro em termos de investimento não mas a blizz com ela é uma ela é uma uma empresa que faz uma conferência principalmente sobre os jogos dela mas que é maior do que pro computador basicamente mas na verdade a blizz ag não está presente só no computador né a blizz de hoje já tem o Diablo 3 aí Diablo 3 voltando porque esse jogo é esse jogo é foda e aí vai 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 só tem o Dodge no console vai só tem o Dodge no console Diablo não é de Deus mas você já falou você já falou só tem o Dodge no console ah tá então tá então tá é outra coisa outra coisa outra coisa ô Igor sabe como é que eu sei sabe como é que eu sei sabe como é que eu sei quando uma pessoa Quando tá jogando o Diablo 3 no controle e quando tá jogando no PC, quando eu sei, escuta aí, escuta aí. Pronto, isso aqui é o jogando Diablo no PC. E te digo mais, se pegar um teclado mecânico da Razer que eu tô comprando, aí é que o barulho é absurdo. Mas aí existe macro. Não, peraí, pra se movimentar, eu nunca vi um macro pra você se movimentar. Mas tem? Dá pra você fazer clica infinito? Você pode fazer macro com o movimento com o mouse. Mas aí se eu quiser assistir alguma coisa, eu coloco um filme, cara. Se é pra deixar o computador jogar por mim, eu preferiria assistir um filme. Então por que tu comprou o PayWater do PlayStation 4? Eu tava esperando essa piada, amigo. Pois é, se a gente soubesse de tudo antes de fazer, né? Eu tava esperando essa piada, amigo. Olha só, Luciano, Luciano. Agora, eu não lembro nem qual foi a sua pergunta que você fez no início disso tudo pra mim, que me lembrou isso. Eu não lembro. Mas eu queria fazer umas considerações aqui, porque daqui a pouco é jogo do Brasil, né, gente? Eu acho que todo mundo tem direito aí a assistir nessa merda, né? Todo mundo torcer pra depois criticar. Agora, eu queria fazer umas considerações aqui que, assim, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Um desafio pra vocês. Pô, você quer encerrar o bagulho e você faz pergunta, mano? O povo gosta de falar aqui, hein, você tá louco? Sim, mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Porque você vai entender quando eu fizer a pergunta. Você vai entender quando eu fizer a pergunta, Luan. Eu desafio o Rafael. O Rafael. Eu desafio o Rafael. Eu quero que você me dê cinco motivos para você jogar no computador. Eu jogar no computador? Tá. Jogar no computador? Sabe por quê, cara? Não, eu faço, eu faço, eu faço. Eu digo fácil. Eu digo fácil assim. Então, vamos lá. Mods, mods sem ser grafos. Ok. O fato de qualquer emulador, praticamente, você encontra no PC. Se você quiser jogar coisas de 1800, lá é cacetado. Eu consigo jogar no PC. Deixa eu ver alguns jogos que só tem no PC, né? Tem alguns jogos que só tem no PC também. É... Deixa eu ver o que mais. Hum... Se o cara tiver um PC foda de seis mil reais, o cara joga a melhor experiência possível de um jogo. Mas, tipo assim, é como eu falo. Eu não vou gastar seis mil reais num PC pra me jogar. Não, mas se tivesse, te faria jogar, né? Seria um dos motivos. É, não... Peraí, peraí. Peraí, peraí. Rabidinho, 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 Rabidinho. Eu resumo a lista do Rafael numa só. O motivo pra eu jogar no PC? Steam. Também. É um bom motivo. É um bom motivo. Não, pra mim, pra mim é emulador. Só. Último motivo. Pra mim é emulador. Último motivo aí. Agora, sabe o que que... Deixa eu só explicar o porquê que eu fiz essa pergunta, Rafael. Não é... Eu nunca, eu nunca nesse podcast, eu tinha a intenção de fazer você ou qualquer um que estiver escutando, falar assim, porra, eu jogava... Antes do podcast, eu jogava no PS4. Deixa eu dar uma martirada nele que eu vou gastar seis mil reais no computador. Não. Na verdade, a minha intenção é fazer a pessoa pensar assim, porra, o que que me agrada no console? Porra, isso aqui me agrada no console. Então, eu vou procurar isso, não só no console, mas em outras plataformas. Porra, beleza. Se isso me agrada no console, eu vou jogar console. Eu não preciso ficar falando do PC. Por quê? Outra forma, eu prefiro jogar no YouTube, porra. Caralho. É multiplataforma, né? É multiplataforma, né? Ah, tem gente que deram jogo no YouTube. O Luciano usou o YouTube de muito tempo como plataforma. E quando eu não... É mesmo, quando eu não tinha... Quando eu não tinha, por exemplo, quando eu queria ver... Vou dar um exemplo. Eu esqueci o jogo, cara. Tem um jogo que eu vi, não lembro qual foi. Eu não podia jogar. Eu fui... Zerei no YouTube. Zerei no YouTube. Agora... God of War Ascension. God of War Ascension. Eu não pude jogar até hoje, eu zerei no YouTube. Assim, então só pra eu... Só pra eu deixar aqui, claro, pra todo mundo fazer essa... Ó, não é zoeira não, tá? Se tu entrar naquele link, é o Street Fighter via YouTube mesmo, cara. Tu joga mesmo. É mesmo? Tu tá zoando. Ah, essa não. Ah, essa não. Olha aí. Depois do... Depois do... Quero não só ver isso. Finaliza... Vai aí. Finaliza o seu raciocínio. Então, é só pra... Exatamente. Pra eu terminar essa linha... Essa linha rápida. A minha proposta é que se você gosta de alguma coisa... Cara, acha isso no máximo de plataformas possíveis. Eu, hoje, eu consigo jogar... É... Eu, hoje, graças a Live, eu consigo jogar no Xbox vários jogos que eu peguei free. Então, tipo, me agrada demais isso. O fato de eu pagar uma assinatura por um serviço que me agrada. E eles ainda me darem um jogo... Ah, ele não tá te dando o jogo. Você tá pagando. Assim... É. É. Eu sou um babado que eu acho que eles estão me dando. Sim. Com certeza. Tu sabe um motivo pelo qual, assim, não é ainda palpável, como dizem aí. Como gostam de falar. Mas que, se acontecer realmente... O que aparenta que a Microsoft vai fazer de integrar o PC, o Xbox One e mobile, né? Que é o celular dela. De ela integrar as conquistas entre os três. Não importa onde você estiver jogando, você desbloqueia e você manter aquele seu game score ali. Que tem muita gente que gosta de competir com isso. Enfim. Se ela integrar tudo isso aí, é capaz de... Na próxima geração, se a Microsoft não vier com essa proposta de console fechadinha, Vier com alguma coisa multável aí, como a Steam Machine, é capaz de ir pra um PC. Nesse caso. Entendeu? Assim, na verdade, a intenção não é que você mude, não. É só que você procure em outras plataformas esse tipo de diversão que você tem no console. Que se amanhã ou depois a Steam Machine ela vier e te conquistar de alguma forma... Porque, porra... Sei lá qual o motivo que vai te agradar... Que você jogue nela. Que você procure o que vai te trazer ali e o que vai te deixar feliz jogando ali. Entendeu? Eu, hoje... 90% do meu tempo... Se o Game New me mandar uma Steam Machine de graça aqui, eu jogo de bolsa. Sem reclamar, sem nada. O Game New, ele é um Deus. O cara, ele faz aquelas promoções... O cara faz aquelas... Nossa, velho. Nossa, nossa. Aquelas promoções ali, elas acabam com a minha carteira. Ano... É... Duas vezes por ano. Summer Sale e Holiday Sale. Eu consegui passar apenas com uma compra pela última, né? Comprei o BFeed, né? Aquele joguinho que você monta a sua máquina e aí você tem que passar de uma fase com aquela máquina que você montou. É... Cara, ia ser o pesadelo... Ia ser o pesadelo do Eagle se por um acaso algum dia chegasse a Sony e a Microsoft e botasse dinheiro na Steam e o Game New, por algum motivo o Lobo Skulls vendesse. Não, não vai, velho. Eu acredito... Não, não vai, velho. Não, e digo mais. Se ele vendesse, por exemplo, a Steam pra uma Sony da vida e tudo fosse comercializado no PS4, eu compraria um PS4, porque a Steam me agrada pra caralho. Mas eu não deixaria de ter o computador, porque hoje 90% do meu tempo em jogo, ele é dedicado ao League of Legends. Eu ainda acho que um dia eu vou conseguir jogar bem. Eu minto pra mim toda manhã quando eu acordo, mas essa é a verdade, entendeu? Eu ainda acho que eu vou jogar um dia bem. Então assim, propondo essa reflexão pra todos que estão aqui e quem te está escutando, de não ficar só criticando aquela plataforma. Procuro o que você gosta nela. Talvez você se surpreenda com o que você vai achar, entendeu? Eu me surpreendi com o Xbox 360. E digo, depois que eu comprei o Xbox 360, eu logo já emendei um Nintendo 3DS. E aí, quem sabe qual o próximo console que eu vou comprar. Há muito tempo que eu não tinha console, que eu não tinha um console. PS2 tinha sido o meu último, entendeu? Então, fica aí a reflexão. É, a nossa ideia com esse podcast foi o quê? Foi aquele negócio de tirar da cabeça das pessoas. Ah não, PC é relevante. Ninguém liga pra PC. O negócio de PC é só MOBA, só liga flash. Ah, que os produtores não investem no PC. As pessoas não querem jogar MOBAI, eu falo do MOBAI também. Isso. As pessoas, eu que me incluo, não jogam, não gostam de MOBAI. Eu não gosto de MOBAI pelos dois fatos. Porque eu não gosto de dedão na tela e porque o meu celular pra rodar WhatsApp já é difícil quem dirá um jogo MOBAI. Mas, fora isso, a ideia desse podcast era desmistificar. Olha, eu falei bonito, hein? Era a gente se matar aqui, se matar, todo mundo... Porque... Sangue no olho foi ontem, né, Luciano? Sangue no olho foi ontem à noite. Eu falei pra vocês guardarem munição pra ontem e pra hoje, mas vocês não ouviram fazer o quê? Largo a 6. Não, mas eu não tive... Não, peraí, peraí. Mas o suporte do... Quero dizer que o Igor, ele veio pra cá com um striker de Final Fantasy... de The King of Fighters 99, viu? Ele fica apertando o botão aí, aí chama o jarrão de strike. Strike bate e volta e sai da partida. Eu tô aqui, tá? O jarrão é o strike. A gente sumonou o jarrão pra ele ser suporte nosso aqui no debate. Não, não, não. Vocês apertam o botão, ele vem, ataca e sai. Não, vocês tem que entender o seguinte. O Rafael, ó... O Igor é o Ryo no King of Fighters. O Rafael são os golpes que vai enchendo a barrinha. A barrinha encheu, a passe... encheu, encheu, o jarrão explodiu. Aí entrou no... É pra se ver dessa analogia, assim. Entendeu? Mas a ideia, entendeu? A ideia nossa é essa. Realmente porque a discussão se formou, se o PC game realmente era irrelevante, se realmente as produtoras não ligam pro PC. E nós estamos vendo aí pelo número que o Igor trouxe, pelo que a galera tá falando, pelo que nós estamos passando aqui, e a parte do Mobile também, que simplesmente a gente estava redondo... A gente que pensava que o PC não estava tão... assim, tão... Eles estavam tão enganados. Você viu, o próprio Phil Spencer chegou e virou. Nós negligenciamos os jogadores de PC por tempo demais. Estar na nota da Microsoft revê isso. Por isso que tá vindo aí a live, tá vindo o Windows 10 integrado, tá vindo os jogos... Eu só acho injusto... O Rafael ficou puto. O Rafael fica puto porque tá vindo... Eu só acho injusto. Não, depois... Tá vindo... Calma aí. Depois eu... O Rafael tá puto porque tá vindo o Killer Stink e o Gears of War... Primeiro, o Killer Stink tá chegando no PC dois anos depois. Então... Ótimo. Se ele chegar, porque vai ter a plataforma também, vai ser show. O Gears of War... É... O Remaster... O Remaster, ele vai vir também. Por quê? Porque o Gears of War 1 foi lançado no PC. Um foi. É isso mesmo. Nada mais justo. Mas eu não acho ruim... Eu não acho ruim chegar a jogo no PC, não. Tem que chegar lindo. Só é foda. É nada contra, não. Foda, Luciano. O hack, Luciano. Você jogar com uma galera que joga com... É... É... É isso que eu acho chato. Rafael, provavelmente você pode escolher não jogar com o cara, velho. Não vai ficar com todo mundo. Rafael, você não... Você não... Você não... Você não pode... Você não pode acusar 100% das pessoas que jogam no PC de hack, Rafael. Luciano... Você tá generalizando. Só as forjumar. Eu até entendo ele ficar... É... Só as forjumar. Só as forjumar. Mas eu acho que assim... Provavelmente... Tem que ver como é que vai ser montado esse multiplayer. Porque você não vai ser obrigado. Se você quiser jogar online, provavelmente. Imagino. Concordo. Vai ter que entrar no... Vai ter uma opção ali que você pode jogar com quem tá no PC. Mas aí se você entrar numa sala... Vamos lá. Você entra numa sala de Battlefield. Pronto. Battlefield que é 30... 30 e quanto? 32? É... Olha... 64. 64. 64 jogadores, né? Você entra numa sala... Que mista. De PC e jogadores videogames... Como é que você vai saber quem é que tá usando hacks? O Gilmar mesmo... Cara, não entra numa sala de PC, Rafael. Não, não... Olha só... O Gilmar, olha só... O Gilmar... O Gilmar... Eu tenho minhas dúvidas que ele realmente estava usando. Porque, como eu disse... O BF4 ele utilizou Punkbuster... Que na minha opinião... É uma forma... É um conceito bem interessante... Peraí, peraí... Igor... explica o que é o Punk Boa acho que eu também nunca continuo a falar disso não é o Levado da Breca, Luciano é o Levado da Breca eu conheço a Punk Brewster eu conheço para você acessar a Punk Brewster você tem que chamar o Glomer o Luciano está fechando o contrato com a Praça Nossa e com o Zorra Total o Punk Brewster é uma ferramenta contra esse tipo de prática contra o hacker o que acontece você toma um ban no Punk Brewster você toma o banimento do Punk Brewster o seu nome fica sujo o seu hardware ele fica marcado IP, MAC Address fica marcado ali naquele programa e enviado para todos os servidores que utilizam esse tipo de segurança existem servidores que não utilizam? existem você como dono do servidor você pode escolher ativar ou não o Punk Brewster mas isso também vai dar isso também vai dar seu filtro de qual tipo de servidor você joga se você quer um exemplo de como o Punk Brewster ele é funcional na minha opinião eu no outro dia eu estava jogando League of Legends e eu fui fechar um um processo aqui no meu computador só que sem querer eu não fechei o PVP.net que é o do League of Legends eu fechei o PB.net que era do Punk Buster era um processo do Punk Buster na verdade deixa eu te confirmar aqui o nome exato para não ah o nome do processo é PNK Buster A é o nome do processo eu fechei sem querer deixa eu falar uma coisa aqui o Will você sabe que essa brincadeira nós fizemos com o Punk Brewster só a galera de 30 anos que vai entender o que nós falamos na maioria da galera que vai ouvir o podcast ninguém vai saber eu sou velho corro o risco é eu sei que é meio off topic eu sei que é meio off topic a gente jogou videogame nos anos 80 já denunciei tudo já eu sei que é meio off topic mas você já viu uma foto da Punk adulta já nossa nunca é off topic nunca é off topic nunca é off topic essa daí está foda essa daí eu vi mas o Iago estou voltando para a sua Punk Brewster o Gilmar falou que ele foi banido do Battlefield 3 é então se ele foi banido do Battlefield 3 ele provavelmente não vai conseguir jogar em nenhum servidor do Battlefield 3 porque o Punk Brewster ele entende que aquela pessoa só para completar o que eu estava falando eu fechei o processo quando eu acessei o jogo imediatamente apareceu assim você foi banido aí eu falei peraí o que aconteceu eu fiquei porra eu falei caralho eu banido o que eu fiz aí eu fui ver o Punk Brewster não retornou nenhuma resposta para o servidor ou seja ele faz uma checagem a cada partida de como estão os seus processos o que você está rodando então assim eu considero uma ideia muito boa não sei se é aplicada da melhor forma não procuro saber de hackers hoje que burlam o Punk Brewster não procuro mesmo o Gilmar falou que tem um aí de 14 reais 14 dólares por mês por trimestre que ele paga que funciona bom eu ontem eu ontem depois de porra uns meses sem jogar Battlefield 4 eu voltei a jogar eu e ele a gente ficou trocando tiro de igual para igual ou seja se tem hacker ou não eu não sei entendeu agora eu sendo bem sincero eu aprendi a jogar contra essas adversidades o hacker ele é uma coisa ruim é mas eu procuro do servidor entendeu assim ah mas eu estou te falando eu estou te falando por exemplo a meu medo é o seguinte vamos lá um jogo de luta certo um jogo de luta dificilmente você vai descobrir se a pessoa está com um hack você é mano a mano você sabe que tem aquelas partidas ranqueadas você não pode escolher quem você vai lutar e outra coisa você entrou na partida saiu você já perde já perde ponto no rank você está entendendo o que eu estou falando eu tenho um grupo de uma galera que joga joga profissional jogo de luta lá e tal que eu não chego nem aos pés do nível da galera foi isso o meu tempo de jogo de luta os caras reclamam pô hoje estava foda jogar Street Fighter 4 porque o cara quando tem a experiência já sabe quando o cara está usando um hack quando ele entra com o combo ou reversal e o cara não sente nada não tem aquele stun não dá o stun do hit que o cara continua batendo em você o cara não toma o hit é aí o cara ele sabe é mas então o o o Rafael o que eu acho cara é que isso tem que ser combatido sim mas eu não acho que isso deve criar uma isso deve criar uma como é que eu posso definir a melhor palavra para isso isso não deve ser um divisor de águas é eu não acho que isso deve ser um divisor de águas para se você vai ou não querer que o computador e o videogame tenham uma conexão com um e o outro eu acho que não não acho que isso pode ser definido não pode ser definido nada porque na verdade se isso acontecesse ah tá foda jogar hacker é tudo hacker é tudo hacker isso não foi choro dos jogadores com certeza a empresa vai fazer algo para combater ninguém cria um jogo e deixa essa merda no mercado toda fodida é por deixar entendeu então assim eu acho que tem suas desvantagens tem vai eu não concordo nem discordo com você muito pelo contrário é realmente aí eu não falo mais nada assim não digo nada só digo isso entendeu é por aí né e digo mais só digo isso é exatamente não falo nada não lembro dessa porra faz tempo roubando roubando seus bordões mas é não concordo nem discordo muito pelo contrário é o melhor né cara e o pior é que eu só concordo com você pois é pois é eu também sim 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 então cara ô Will você sabe o que o nome da parada é punk booster porque vai ser a mensagem você foi bandido porque você foi muito levado da breca no jogo ai caramba parará 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 estrapalhando isso aí agora é mas é bom eu espero eu espero realmente que esse feedback tenha tenha aberto um pouco a cabeça do povo pra pra esse negócio de pc mobile e console você acha o que considerações finais você acha que a galera Igor Igor Will de Rafael nessa ordem o que você acha eu penso até a morte ô você não confira até a morte ih se ferrou coberteu o Rafael se ferrou ih rapaz tá convertido se ferrou você acha mesmo que esse podcast pode ajudar um pouco a abrir cabelo da galera pra essa parada de pc não é isso não é isso console que manda android eu espero que ajude cara porque a intenção não é te converter como se eu tivesse querendo que esse fvesse pra minha igreja na verdade é te mostrar que existem outras opções e que podem te agradar e que se te agradarem por que não entendeu é só só isso cara eu acho que vale eu acho que vale isso mesmo que eu falei não é uma questão de quem tá certo quem tá errado não importa se o console vem demais a minha a minha ideia a minha princípia era até desmistificar porque é uma coisa todo mundo sempre falou que pc é pífio que não vende não sei o que sendo que a gente vê muitas coisas dando sinais que não é bem assim tem muita gente interessada nesse mercado pra ele não dar lucro nenhum ou não estar crescendo então acho que era esse o intuito principalmente até desmistificar pras pessoas também entenderam um pouco mas a verdade é que não importa onde você tá jogando o que importa é jogar o que você tá afim de jogar tem épocas que eu jogo mais no meu celular do que eu jogo de repente no meu ps4 agora eu tô com o vita eu vou brincar também com ele também você entendeu e eu acho assim você tá afim de um jogo específico e quer jogar eu sempre tive muita curiosidade de jogar o golden abyss é o golden abyss ou o golden abyss fica a pergunta eu falo o golden abyss eu também falo o golden abyss e abyss dourado pronto é abyss eu não sei não aprendi só aprendi inglês e esqueci o português então tô fodido fala Uncharted Uncharted do Vita pronto acabou é Uncharted é Uncharted golden abyss cara Uncharted nossa senhora tu só comprou no mês errado porque o mês passado deu o que usou ali de graça eu tenho não mas calma aí Jarrão tenho TSN Plus há dois anos todos os jogos desses últimos dois anos eu vim com ele safado você acha que eu sou bovinho? eu nem sonhava em um dia ter Vita mas eu falei vai aqui vai aqui e esse dia chegou tá vendo é garotinho mas tu não pegou o bug do Vita de criar PC de Plus infinita mas depois desse podcast eu mudei de opinião eu vou montar um PC top em poder jogar Relo 5 e um Charter de 4 no PC nossa senhora mas galera eu acho que é isso joga o que você tá tendo de jogar o que você curte jogar na plataforma que for não importa muito isso você gosta do 3DS gosta do DS gosta de portátil eu tô gravando um Blu-ray aqui do League of Legends pra ver se ele vai rodar no meu Xbox no meu Xbox peraí um segundinho é capaz é capaz de rolar calma aí vai que tem um stream também do PC pro Xbox fã do futuro ainda você sabe que tem que ser um Blu-ray e arco-íris lá vem ele lá vem ele lá vem ele lá vem ele e pra finalizar o combo eu vou jogar aqui o meu Monumento Valley aqui tô jogando ele no meu PS4 vou tentar jogar ele no PS4 eu já vou me preparar daqui a 20 minutos a Jogo do Brasil então vai aí Luciano puxa aí a despedida nós decidimos gravar antes porque o Igor ia ficar tão tão chapado eu tô estragado na cara Jogo do Brasil Jogo do Brasil sábado com certeza eu vou estar estragado sem brincadeira sem brincadeira quanto é que vocês acham que eu gasto pra montar um PC que eu consigo rodar o Batman nenhum porque o Batman tá funcionando bem no PC nenhum 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 eu não me aguentei já eu não me aguentei gente então vamos fazer as considerações finais aí Will começa considerações finais sobre essa tentativa de fazer um negócio sério mas que aqui em sério não funciona também é um negócio divertido foi legal depois vai significar muita coisa o Rafael se comportou até eu achei ficou um negócio informativo e divertido eu me comportei concordaram comigo peraí que seja bom frisar eu me comportei falei tudo tudo certinho o Will concordou comigo e eu não briguei com ninguém é realmente é apocalipse chegando apocalipse zumbi cara na verdade bom primeiro legal tá de volta aí falando com a galera aí de novo pô Igor saudade desse cara esse viado some não aparece é um corno mas tudo bem volta aqui de volta falando com eu tenho que trabalhar e comprar é viado mas enfim legal estar de volta aqui conversando com vocês batendo um papo aí agora como convidado mas enfim legal foi bom bater esse papo aí dar o recado também pra galera aí quem quiser acompanhar também um pouco aí saber um pouquinho mais de mim eu tô agora lá na playroom games.net que é o nosso site também tem a fanpage a gente também tá gravando algumas coisas lá o Luciano já tá convidado pra ir lá mas ele é um viado não pôde participar ainda furou o convite que a gente fez não eu fiquei com medo sabe por quê porque eu vi eles fazendo negócio eles usam uma câmera então apareceu a minha cara eu fiquei com medo de queimar uma coisa assim eu fiquei meio preocupado cansou de aparecer no mas por que o Luciano saiu o cover do Azaghal saiu o cover do Azaghal mas apareceu disfarçado de Max Payne disfarçado de Max Payne até vai fora aí eu não sei por que o próprio Luciano é cover do Azaghal rapaz eu não sei nem quem é as perturbado vocês falam vocês falam se você quer mas beleza ou wild ou wild eu sei que você eu chamava de wild ou Igor mas é selvagem é selvagem é selvagem é selvagem é selvagem não é selvagem é selvagem é a palavra selvagem não estou chamando ele de selvagem não senhor 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 vagem senhor vagem senhor Igor suas considerações finais senhor senhor brasil então cara é isso aqui conversar com vocês trocar essa ideia bater boca xingar mais dos outros isso aí faz falta pra caralho velho é bom pra cacete É um negócio que fazia falta pra cair pra mim Não vai fazer mais Engraçado que ele fala isso Aí some seis meses Pô, falta uma só Aí vai subir seis meses de novo Mas é verdade, cara Eu juro pra você O dia que a gente parou pra falar da E3 Semana passada, semana retrasada Caralho, depois eu fiquei Puta que parecia muito foda, velho Tinha que ter E3 amanhã de novo, tá ligado? Porque, tipo, podia ser uma parada Que eu nunca vou comprar Tipo, um The Last Guardian Mas, caralho, só de ver aquela parada Se tornando realidade ali Porra, quanto tempo que a gente fala disso, tá ligado? E ver isso Então eu vou te avisar, Igor Agosto de volta que tem Gamescom Ah, é? Então, tem mais, tem mais Mas pode deixar que a gente que agosto vai estar presente ainda No final do tempo tem a Playstation Experience Eu posso fazer a consideração final minha? De participar do surpresa? Vai, Striker Porra Posso? Vai, Striker É uma ótima Mano, vai lá Vai que balança o berço, velho Vai Pô, minha consideração Chupa, Rafael É o Daniel Striker Ele desce, solta o ataque e volta Aperta o botão Ele desce, ataque e volta Ele foi a voz de vários ouvintes aí, cara Meu público é fiel a mim Mesmo que eu esteja errado Lógico, agora já pode se casar nos Estados Unidos Não, 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 que isso Falando nisso Falando nisso, qual de vocês que trocou aí a imagem pra coloridinha? Isso não É, é, é Essas informações não partilham da verdade em relação a minha pessoa Não partilham da caralho Falando nisso Olha Corel Eu entendi Corel Não sei do que vocês estão falando Então, galera Corel é uma cidade de 5 Então, galera Então, galera Antes que isso aqui vai virar A paração Que eu tô vendo que vai virar Isso aí tá aí Mais um podcast aí Que a gente finalizou Acho que foi um papo maneiro Vamos ver se o Igor Não demora muito Pra aparecer de novo Entendeu? Não demora muito Uns 3 meses tá bom, né? Uns 3 meses já Não, cara Vocês só falam Sabe qual é o foda? É porque assim Eu entro no grupo do WhatsApp E vocês acham que eu não tô lendo Eu leio Mas porra Recomeça o Mario a mandar áudio de 9 minutos 15 minutos Porra, cara Aí não dá pra ouvir Não, mas é o MarioCast É o MarioCast, cara MarioCast, rapaz Pô, mas ele já lançou 2 em 2 dias, cara É complicado pra ouvir Não, mas Isso tá pouco E quando ele lança 10 em 3 minutos durante o dia É, tá boa Não tem noção Então, galera É isso aí Nem me almoço cobre Nem me almoço cobre Tanto podcast Então é isso aí, galera Mais um podcast Espero que vocês gostem Comentem Valeu aí, Igor Wild Wild Sem horvagem Sem horvagem O pior sabe o que? Nós vamos falar isso no podcast O nego vai começar a chamar o Wilde Você vai ver só O nego vai começar a chamar o Wilde de ser horvagem o tempo inteiro Você vai ver só Na época que o Luke chamava ele de ser horvazes E o nego punhava ele Você vai ver só agora Que você é mais de ser horvagem Senhorvagem é boa É, senhorvagem Com o tio em cima do N Como se fosse um Um ticanozinho É, senhor Então é isso aí, galera Valeu Um abraço Fui Fui